O que é isso? Se inscreva no canal aí se você é novo Deixa um comentário aí se você curtiu o vídeo ou não Galera, eu vou trazer uma gameplay aqui, galera Desse Kaido aqui Um dos piratas mais fortes aí de One Piece, né? Ele faz jus ao nome A criatura mais forte do mundo de One Piece, né? Porque realmente o bicho é pedreira, velho É muito forte mesmo Então eu consegui o par ele aqui pouco Ele tá 10, 10, 12, 12 Algumas coisas Eu vou deixar ele full ainda, mas ele tá muito forte Então eu espero que vocês curtem Já vamos nessa, galera Beleza, estamos aqui, galera Aqui no Yano, aqui, ó É... Vamos aqui Pegar essas carinhas aqui Olha o tamanho desse cara, velho Olha o tamanho desse Kaido, velho Comparação dos bichinhos pequenos de Luffy ali, ó Olha que legal Cara, fizeram igual, velho Muito boa Tem uns comandos básicos aqui, galera Que é esses ataques aqui, ó É o que mais tiradão Ele pisa no chão, tá ligado? Ele bate com a... Com a sua... Eu esqueci o nome Com a sua arma, né? Depois ele bate com o pé no chão Olha isso É muito fraco, velho Essas carinhas, velho Não tem comparação Eu vou ver se eu acho algum forte aqui Aqui, tem uns comandantes aqui, ó Só que ele é muito lento, né? Por ele ser muito grandão, né? E forte Ele é lento pra caramba E os ataques do cara Não faz nada, velho Ó Ó o cara atacando Muito fraco, velho Muito fraco Ataque aí, brother É, meu filho Você tem que treinar mais, né? Vai treinar mais Tem esse daqui, ó Ainda dá um mortal, tá ligado? No ar É insano, velho É insano, insano Beleza A gente tem que pegar The Hot Dogs A gente tem que derrotar o... Aquele... É... Na verdade, ele é do... Da tripulação do... Bala Negra, né? A gente tem que pegar esses líderes aqui Primeiro Então já vamos aqui, ó Esmagá-los Pronto Base tomada Tem um lá, ó O líder lá A gente tá... Jogando junto com o Luffy Luffy virou o nosso aliado aí Vamos aqui, ó Pegar aqui Aqui, ó Comandante aqui Ah, já tá quase do quase Ficou topo Já era Beleza, vamos avançar aqui Essa ponte vai cair, velho Com esse peso desse bicho Cara, o Kaido Realmente foi um dos Oponentes mais Formidáveis aí, né, velho Pra Luffy, né? O bicho é forte, velho Eu acho que... É, vai ser uma das lutas mais top, né? Eu tenho outro Katakuri A Katakuri também foi muito boa Essa do Luffy Contra o Kaido No... No anime Deve ficar massa, velho Muito fraco eles, velho Deixa eu... Aí tem o... O Jaime Hakei aqui Deixa eu soltar aqui Numa planete forte aqui O cara passa Vai quebrando tudo, ó Tá ligado as casas? Tá nem aí, ó Sai da frente, meu irmão Sai da frente Ó, se liga Eita, poxa Mas já é o Bugs aqui, ó Não vai dar pra nada, meu irmão Se aqui você... Já acabou Muito fraco, velho E agora? Quem é que vem mais? Vamos pegar ele aqui Pegar... O Bugs tá aqui, ó Pegar esse Bugs aqui Ó o Bugs Você senta a nível O Yonkou O Bugs é muito fraquinho, velho Eu não vou menosprezar o Né? Deu tu falando assim Que é tão diante de Kaido, né? Não tem condições Ele é forte, né? O Bugs, né? Aí, ó Tchau Muito top Jogar com esse cara Ficou bem da hora O... O design, né, velho Do boneco Bem massa Tem mais inimigos aqui, galera Deixa eu ver aqui Com certeza Eu gostaria de me fazer O que é que eu acho? É... Um... O que é que eu sou? É o que é que eu estou falando Ela vai me fazer Você vai me ajudar aqui ó vamos derrotar vamos derrotar vou virar cinza quem é que tá aqui acho que é o líder do ataque apareceu aí eu sou do super bicho fica mais poderoso que a minha rapidez que eu vou terminar com esses coques já era pera espera cadê quem é que tá mais aqui soltar um rai me ah não pegou nele não e do flamingo não é falha não dói ó apareceu jack e marco vamos pegar marquinhos o agente já foi caramba não é muito fraco o marco também já foi já era aí tem mais ainda hein vamos ver vamos ver aí se eu apertar só só um botão aqui galera ele dá um tipo eleva sua sua arma para longe assim ó muito top quem tem mais quem tem mais só tem um cara um inimigo lá na base só que tá muito longe para eu ir lá acho que eu não vou lá não tem que derrotar em vancoque agora na verdade o banco que tá aqui ó quer derrote em vancoque derrote derrote o aldeão beleza aqui já foi ó já era derrotado o jack reapareceu a jack apareceu como um aliado quando a gente derrota na verdade ele fica vir aliado da gente o oponente beleza galera apareceu aqui ó catacuri e apareceu crocodilo agora que a chinela vai cantar galera vamos lá vamos lá se vão ver se eles são forte mesmo para ele aguentar a criatura mais forte cadê o cocodá tá aqui e vamos ver o crocodilo já foi Derrotou o Crocodile É porque eu derrotei o Crocodile Aí Katakuri também perdeu A batalha Então é isso, trouxe aqui, galera Gameplay aqui de Kaido Muito forte esse bicho Da hora demais nesse game É um dos personagens mais valorizados No mundo One Piece Então é isso, espero que vocês curtem Deixa um like aí no vídeo Até a próxima live, valeu, falou Fui